Proteger os DPS é uma obrigatoriedade prevista na NBR 5410. As falhas internas mais comuns que resultam em curto-circuitos nos DPS são 3. 1. Correntes de surto superiores à corrente de surto do DPS. Por exemplo, temos um DPS de 30KA e a instalação recebe uma corrente de surto de 80KA. Certamente ele vai ser danificado e entrar em curto. 2. Tensão errada do DPS. Exemplo, um DPS de 175V instalado para proteger uma fase de 220V também vai ser danificado. Deve ser usado aí um DPS para 275V. E 3. O varistor chega ao fim da vida útil e entra em curto-circuito. Por isso, a NBR 5410 exige a proteção do DPS com disjuntor. E 5. Tensão errada do DPS. E 6. Tensão errada do DPS. 3. Tensão errada do DPS.